E para não falar que solteiro cê tá bem melhor Nós terminamos fazem vinte e poucas horas Já vou dizer que cê prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer De pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor E daqui a pouco saca desse espírito Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já botei que superar o amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor E daqui a pouco saca desse espírito Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já botei que superar o amor E para não falar que solteiro cê tá bem melhor E eu já botei que superar o amor E eu já botei que superar o amor E eu já botei que superar o amor Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor E daqui a pouco saca desse espírito Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já botei que superar o amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor E daqui a pouco saca desse espírito Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já botei que superar o amor Já botei que superar o amor Legenda por Sônia Ruberti